O Sr. Presidente da Nação Argentina O presidente argentino fez este anúncio após garantir que não tem nada a esconder em relação ao caso Panama Papers. Segundo os dados vazados pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, Macri teve participação em duas offshores sediadas no Caribe quando era prefeito de Buenos Aires. Uma offshore é uma conta ou empresa aberta em um paraíso fiscal, geralmente com o intuito de pagar menos impostos. Além de anunciar que se desamarra de seus bens enquanto estiver na presidência, Macri pedirá à justiça uma declaração de certeza. O objetivo dessa declaração é verificar se houve ou não uma missão maliciosa em sua declaração jurada de bens enquanto era prefeito da capital argentina.